Porró, 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 rósão, prega-chô Coração bandido que não presta, só quer gostar das perversas Eu viajo nessas malucas, que curte a vida louca Malandra, safanta Se atão nas piranhas, nós é porra louca Nós só gosta do perigo, nós é porra louca mesmo Nós só gosta do perigo e ela senta, senta Senta pros amigos e ela senta, senta Senta pros amigos e nós é porra louca E nós só gosta do perigo, nós é porra louca mesmo Nós só gosta do perigo e ela senta, senta Senta pros amigos e ela senta, senta Senta pros amigos, vai, vai Coração bandido que não presta, só quer gostar das perversas Eu viajo nessas malucas, que curte a vida louca Malandra, safada, viciado nas piranhas Nós é porra louca, só gosta da perigo, nós é porra louca Nós só gosta do perigo e ela senta, senta, senta pro seu amigo e ela senta, senta, senta pro seu amigo Nós é porra louca, nós é porra louca Nós só gosta do perigo e ela senta, senta, senta pro seu amigo e ela senta, senta pro seu amigo Joga pra cima! A Vila é show? Vai, vai! R1 Estúdio R1 Estúdio Aline, volte Aline Dormir saiu e eu largar daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir Tô na sofrência, só vou te mentir Vai, vai R1 Gravações, joga pra cima, parceiro É show! Vai! R1 Gravações, joga pra cima, parceiro É pra você dançar! Ela me saiu e me trocou por outro E eu aqui no bar, bebendo nesse fogo A cidade toda viu ela passar Com o cara da Hilux que gosta de ostentar Ela é prima da Samara e por isso ela não vai Só de raiva eu tô bebendo uma garrafa de sombras Tô bebo e não paro de falar Aline, volte Aline Tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir Tô na sofrência, só curtindo te rir Oh, Aline, volte Aline Tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir Tô na sofrência, só curtindo te rir Oh, Aline, deixou Alô, Toguel Ei, que chão Estou no meio Quebra tudo e vem Vem, vem Ela me traiu e me trocou por outro E eu aqui no bar, bebendo nesse fogo A cidade toda viu ela passar Com o cara da Hilux que gosta de ostentar Ela é prima da Samara e por isso ela me traiu Só de raiva eu tô bebendo uma garrafa de sombras Tô bebo e não paro de falar Aline, volte Aline Tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir Tô na sofrência, só curtindo te rir Oh, Aline, volte Aline Tu me traiu e eu largar daqui no bar Oh, Aline, não vou mentir Tô na sofrência, só curtindo te rir Ah, Aline, é pra cima que eu vou Vai, 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 brega, show Estourou no pó Bora, bora Hergisto Pô, 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 pô Pô, rogão, entrega, show Olha o sucesso Isto Vai, vai Oh Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você O que se planta, colhe, tá só lindo o que plantou Orgulho, desprezo, falta de amor Tudo que eu quis, era ter você comigo agora Mas não me quis, agora te chora Você sabe que eu te amei, mas não sabe se eu te amo Se pensa que ainda te quero, saia, dança aquele grano Hoje eu sou dono de mim, já não tomo em suas mãos Aprendo que os meus sonhos, contigo, foi ilusão Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Porque se planta colhe, tá só lindo o que plantou Orgulho, desprezo, falta de amor Tudo que eu quis, era ter você comigo agora Mas não me quis, agora eu chora Você sabe que eu te amei, mas não sabe se eu te amo Se pensa que ainda te quero, saia, dança aquele grano Hoje eu sou todo mundo em mim, já não come suas mãos Aprendi que os meus sonhos, contigo, foi ilusão Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Tu vacilou comigo e chora, agora você vai sofrer Porque quem tá comigo agora, é muito melhor que você Ai meu pai, estourou, estourou R.N. Gravações Ai meu pai R.N. Estúdio R.N. Estúdio Vai sucesso Joga pra cima Vai forrozão Vai forrozão Ao vivo a ser show, papai Enquanto eu tiver dinheiro movimentado Na conta, o fígado funcionando Meu dedo sem aliança, o frisei abastecido E o paredão regulado, sentou vivo Eu respiro, sentou vivo Eu não paro enquanto eu tiver dinheiro movimentado Na conta, o fígado funcionando Meu dedo sem aliança, o frisei abastecido E o paredão regulado Sentou vivo, eu respiro Sentou vivo, eu não paro E eu não vou parar, mas eu não vou parar Eu bebo até dormir e sonho que eu tô no bar Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar Enquanto eu não vou parar, mas eu não vou parar Enquanto eu tiver dinheiro movimentado Na conta, o fígado funcionando Meu dedo sem aliança, o frisei abastecido E o paredão regulado Sentou vivo, eu respiro Sentou vivo, eu não paro Mas eu não vou parar, mas eu não vou parar É pra cima que eu vou Fim, eu não vou parar, mas eu não vou parar É pra cima que eu vou parar É pra cima que eu vou parar Decolou, decolou, que avião Essa mina onde passa ela chama atenção 35 de cintura, 80 de rabedão Onde tem zero ela vai botar leção Um dedo na boca ela ia abrir o chão Eu fico maluco de tanta lesão Por tanto poder que ela tem nessa bunda Puta que pariu como ela é rapuda Ela é rapuda, rapuda Olha o movimento que ela faz jogar na bunda Ela é rapuda, rapuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Bora, bora balança Pra toda a galera no swing Frega show, viva! Decolou, decolou Que avião, essa mina onde passa ela chama a atenção 35 de cintura, 80 de raleitão Onde ela passa ela chama a atenção Decolou, decolou Que avião, essa mina onde passa ela chama a atenção 35 de cintura, 80 de raleitão Onde tem viseiro ela chama a atenção Um dedo na boca vai até no chão Eu fico maluco de tanto tesão Com tanto poder que ela tem essa bunda Puta que pariu, como ela é rapuda Ela é rapuda, rapuda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda Ela é rapuda, rapuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Ela é rapuda, rapuda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda Ela é rapuda, rapuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Ela é rapuda, rapuda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda, ela é rabuda, rabuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda, ela é rabuda, rabuda Olha o movimento que ela faz jogando a bunda, ela é rabuda, rabuda Tô hipnotizado com o tamanho dessa bunda Bora, balão, sobra, cachorro, fio com toda a galera R.M. Lamações Bota pra fora, chegou R.M. Estúdio Bora mais um ao vivo Chega pra cá minha galera, vamos gostar assim, ó Pra cachorro, bora Zé Reina Fim de semana chegou, vamos bebê morar Vou cair no piseiro até o dia clarear Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão Pode tocar piseiro que elas descem até o chão Vai, joga o rarretão, treme o rarretão, mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabitão, treme o rabitão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabitão, treme o rabitão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabitão, treme o rabitão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Bora velho! Vamos balançar, vamos balançar Esse é o Brena Show, sucesso no Urbana, galera Vamos balançar, meu senhor Vem, vem, vem Vem de semana, chegou Vamos bebê morar Vou cair no viseiro até o dia clarear Eu já lavei meu carro, regulei o paredão Pode tocar viseiro que elas descem até o chão Fim de semana, chegou Vamos bebê morar Vou cair no viseiro até o dia clarear Eu já lavei meu carro, regulei o paredão Pode tocar viseiro que elas descem até o chão Vai, joga o rabitão, treme o rabitão Mexe bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabitão, treme o rabitão Desce bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabetão, treme o rabetão Desce bem gostoso pra mim, mata de tesão Vai, joga o rabetão, treme o rabetão Desce bem gostoso pra mim, mata de tesão Vamos balançar, vamos balançar Brega show, vem, vem Só, só, só não fiz É que eu tô liso, tô desesperado Levei o pé na bunda, tô desempregado Chegou o verão, faz o maior calor Eu tive uma ideia, vou virar empreendedor O meu negócio, você vai gostar Vai perder fins, vai se lambuzar Vou vender geradinho, subindo e descendo É você chupando e o meu negócio crescendo 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 Brega show, Brega Show, Brega Short É você chupando em meu negócio crescendo Bora balançar! Vem! Vem! R.I.M. Estúdio Bora mais uma, pra cachorro ao vivo, pra galera balançar Vem! Vem! É sucesso, é fuleira já, vem! Vem! Vai! Conheci uma novinha com tremendo rabetão Quando começa a mexer, deixa os maluco doidão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai até o xerecão Só me xerecunda, vai até o xerecão Só me xerecunda, vai até o xerecão Só me xerecunda, ela é deliciante Faz mágica com a bunda Essa mina é muito louca É onde arrasar Quando começa a mexer, faz os maluco babar Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai lá balançar, sucesso, sucesso pra galera, vai! Oh! Oh! Forrozão, brega chum Conheci uma novinha com tremendo rabetão Quando começa a mexer, deixa os maluco doidão Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Essa mina é muito doida Ela é de arrasar Quando começa a mexer, faz os maluco babar Ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai até o xerecão Só me xerecunda, vai até o xerecão Só me xerecunda, vai até o xerecão Só me xerecunda, ela é deliciante e faz mágica com a bunda É sucesso, é sucesso, vai minha galera Vai cachorro chegando Vai, vai, vai Bora quebrar, vamos balançar Vai até o xerecão So me xerecunda, vai até o xerecão So me xerecunda, vai até o xerecão So me xerecunda, ela é deliciante e faz mágica com a bunda Vai até o xerecão So me xerecunda, vai até o xerecão So me xerecunda, ela é deliciante e faz mágica com a bunda Rebalança, rebalança, brega churra, galera, assim ó ERIEN Estúdio